Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque aqui comigo o trem está bom demais Um abraço para vocês tudinho aí Pessoal, vocês viram aí no vídeo de ontem que eu saí daqui da minha casa Fui lá na casa do moço, do trator, tratorista Para vir passar o veneno aqui na minha roça hoje Aí eu combinei com ele, ele veio, está chegando aqui agora E eu vou mostrar para vocês o nosso trabalho aqui na roça Que esse é o canal Roberto Luna, a vida na roça E o intuito do canal é mostrar a minha realidade no dia a dia As coisas que eu faço aqui Se você é novo, que está vendo esse vídeo pela primeira vez Se inscreva no canal, deixe seu joinha Comente aí, compartilhe com os amigos Seja muito bem-vindo Ó pessoal, vou mostrar aqui o veneno Que vai usar no mato lá Já estou aqui com a máscara A máscara está do jeitinho, a máscara para proteger um pouco Ó pessoal, esse aqui ó Esse veneninho que é o veneno de ouro Ei bichinho rei cara Olha o tamanho desse trampinho de bingo Costou 130 reais para combater a formiga Mas é ele que combate, o cara falou com ele que combate a formiga Então vamos ter que usar esse bichinho rei, então toma Estou nem aí Tem que comprar, nós não temos onde correr né O capimzinho está nascendo pessoal, está desse tamanzinho E a formiga caiu dentro Cortando tudo, então tem que usar Aí o veneno é bom esse aqui que falaram né Vamos usar Aqui está o veneno do Que vai passar para combater o mato Chama fluente Eu comprei Comprei eu, mais o meu vizinho É 20 litros, é 10 mil e 10 litros Que eu tenho 4 hectares aqui E também tem 4 lá e dá para passar E aqui é o redutor de pH Tem que usar aqui isso aqui também Que é o redutor de pH Misturar com esse para Melhorar a eficiência do Do veneno aqui né, do fluente Então pessoal O moço está chegando aqui já no trator Vou desligar a câmera Vou mostrar na hora que estiver já carregando Já enchendo a bomba O pulverizador E mostrar um pouco ele rodando na roça passando Vou acompanhando aí pessoal Obrigado a todos que estão Vendo nossos vídeos O canal Roberto Luna Vida na roça Olha pessoal Ela está chegando ali Vai passar o veneno para mim ali no mato Vão acompanhando aí Vou mostrar para vocês tudo aqui hoje Entrando aqui Vem para cá Sônia Por aqui Vou mostrar aqui O veneno já está ali Vamos abastecer a bomba aqui O moço está colocando o EPI aqui Tem que ser tudo com EPI né Já está vindo no EPI ali Para iniciar os trabalhos Tem que usar o equipamento de proteção Porque Está mexendo com o veneno O moço é muito cuidadoso Está vestindo o EPI ali Vamos passar o veneno nessa mão aqui pessoal Vou começar aqui O mato está bem grande O mato está bem grande Vou colocar 4 litros do veneno Para O mato está bem alto Quem vê meus vídeos já sabe Eu coloquei aí no canal Eu plantei esse capim a primeira vez Perdi né Aí fiz a terra de novo Joguei a semente na terra Eu tenho um vídeo no canal Que fala sobre esse Esse plantio aqui Esse capim Estou tentando formar uma manga aqui Aí A semente ficou aí Quando foi a semana passada Choveu bem Deu uma chuvada boa E o capim Está nascendo Só que o mato já está grande O mato está sufocando Eu tive que Fazer esse procedimento né Eu estou só com uma máscara Aqui Não estou usando EPI não Por isso eu estou ficando longe Vou deixar uma beirinha aqui Mas é um fogal viu Tá Então Eu estou Mantendo a distância Porque Eu estou sem o EPI aqui Estou só com uma máscara Aí eu vim Auxiliar ele aqui Abastecer a bomba E ele vai Iniciar Eu estou ficando mais afastado Estou acompanhando Olha pessoal O trabalho continua aqui Eu não Não sei se dá para vocês Estarem vendo aí Aquela 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 fumacinha ali É o veneno caindo Eu estou filmando de longe pessoal Porque eu estou sem o EPI E o tratorista está usando Ele tem que usar Porque esse veneno Embora não seja tão tóxico A classificação dele Não é tão forte não Mas Para o ser humano Mas tem que ter cuidado Então o EPI Para quem não sabe É Equipamento De proteção individual Entendeu? Equipamento de proteção individual Quem for mexer com Qualquer tipo de agrotóxico Isso tem que usar Isso tem que usar Para proteção né A máscara apropriada Luva Aquela roupa Ele tem tudo Nesse equipamento Aí eu estou usando Só uma máscara Aí eu fiquei mais afastado Mas estou registrando Para vocês aqui Essa manga da frente aqui Pessoal Eu estou tentando formar Um capim Para colocar uma vaquinha Para nós beber leite Mais na frente Aí quando Melhor a situação Não comprar uma vaquinha É tão bom É Ter um leite na roça Ajuda muito Na questão da alimentação Merendas Tem tudo assim Faz um queijo Eu não tenho Eu não tenho gado aqui ainda não Mas Com fé em Deus Eu vou Comprar depois Estou formando o capim primeiro né Que não tem que ter isso Não tem essa manga da frente aqui Que está Olha o tamanho do capim pessoal Ou do capim não Do mato O capim está aí embaixo Pequenininho Mas o mato Misericórdia Choveu bem E o mato cresce muito Se o capim crescer Dessa forma aqui Nós estava Estava rico Aí Mas só Pessoal Depois O capim que ficar aqui Depois que O veneno combater esse mato O capim que ficar Se continuar chovendo Eu vou mostrar para vocês Depois Você vai ver que maravilha Fica bonito O capim vai saindo E vai tomando forma E vai fechando a terra Mesmo se ficar um longe do outro Mas vai encostando Vai entorceirando a moita Aprofiando Tem vários tipos que falam Aprofiar Entorceirar Aí vai Uma que é mais bonito Eita Eu passo aqui perto Eu coloquei minha máscara O veneno tem um cheiro forte É o veneno fluente Pessoal Eu usei o veneno fluente Com redutor de pH E um veneno de formiga também Aqui tem muita formiga Dentro daquela bomba tem O veneno para matar o mato E para combater a formiga A formiga que devora demais Que as formigas andam de cabeça Se deixar Acaba tudo Essa manga que eu estou formando aqui É do lado da minha casa Minha casa está ali Que é a entrada da minha casa É interessante O pulverizador do trator Ele joga Leva um eito bem largo Vários bicos Que joga de uma vez Parece uma Uma fumaça Aqui lá tudo é veneno Vou dar um zoom Está bem longe Olha Parece que dá um zoom Muito distorce a imagem Meu celular aqui Meio que não está filmando Está vendo pessoal Aquela fumaça lá O veneno caindo Está ali Pega na folha do mato Queima tudo E aqui tem muito mato Não sei se vocês conhecem Na região sul Ele chama Betonca Ei Mato nojento para acabar E tem um cheiro forte Cheiro ruim Uma caatinga Betonca 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 Betronca Meu nome é fake Bota no mato Olha lá pessoal Bonita Eu vou desligar de novo Está chegando perto de mim Aqui É que eu estou com zoom Se eu puxar Ela está perto E o veneno Está muito cheiro forte Minha máscara É muito fraca Não segura tudo Olha pessoal Essa área aqui Deixa eu mostrar Para vocês ter uma comparação Lá onde está passando o veneno Na frente que eu mostrei O mato está bem maior Agora aqui Nesse outro Esse terreno do fundo Aqui vai passar o veneno também Só que está bem ralo E o capimzinho nasceu pessoal Eu fiz um vídeo Eu tinha jogado ele na terra Tinha uns 15 dias Não sei se vocês lembram desse vídeo Olha como é que está aqui agora Tudo aqui é o capimzinho Olha Nasceu bom demais Olha Aqui fechou mesmo Se Deus abençoar Continuar chovendo Ele vai sustentar mais Aí vai passar o veneno Para matar esse mato Que está no fundo da minha casa A casa está ali Aí se Continuar chovendo E vai matar o mato agora Vai empastar bom demais Olha que maravilha Eu fiz um dia Poucos dias atrás Eu fiz um vídeo Estava sem chover Mostrando a realidade Nossa aqui do Norte de Minas Mas Deus É providente E na hora dele Mandou a chuva Olha você vê pessoal Isso aqui tudo é capim Capimzinho Isso aqui é o capim Braquearão Quem conhece aí Capim Braquearão Olha como é que está aqui pessoal Que maravilha Fechou mesmo aqui Isso aqui E na hora que o mato Que combateu o mato Que o mato secar Ele vai aparecer Vou mostrar mais vídeo depois Olha pessoal O cavalo Essa noite Ele fica numa manga Da frente ali Depois da casa Então é uma mangasinha Que ele fica lá Essa noite A seca A minha ruimzinha Ele passou na seca E veio aqui para dentro Onde que Onde que eu plantei o capim Aqui Onde vai passar o veneno Está aqui Aí eu vou Pegar ele aqui E voltar para lá de novo E consertar a seca Olha onde ele passou Veio ficar bem aqui Perto do pé de um burro Brinquedo Mas ele é mancinho Só chegar nele E pegar Pode comer esse mato Que agora não Moço Tem que deixar o capim Formar primeiro Você vai comer lá Onde ele está lá Até formar E depois eu coloco esse aqui Porque todo dia eu coloco Daquele capim lá Olha o capim Capim açú E jogo para ele E ele também está Numa manga boa Lá na frente Mas o bicho é Gosta de ficar andando Porque aqui é maior O terreno Ele é um pedaço pequeno Uma meia hectare só Não é brinquedo Olha estranhou Espantou Está gordo Esse capimzinho Aqui é como tudo Capimzinho nativo Dá um oi Pessoal aqui Moço Dá um oi Fala oi Olha o João de Barra Trampando aqui Em cima do pé de um burro Peguei ele aqui Agora eu vou passar Outra corda Vou passar Outra corda nele aqui Eu deixo com essa corda Aqui no pescoço Para ficar mais fácil Quando eu pegar ele Olha para lá Moço Que zoião Em cima da câmara Pessoal acabou de Acabou de abastecer aqui Completou a água Colocou o veneno E vai sair agora Com a segunda bomba Vem nesse Esse jato branco aí Tudo é É o veneno saindo Você que está vendo Esse vídeo aí Que não Que não interessa Por esse conteúdo Eu te convido Meu amigo Minha amiga Tem outros vídeos No canal aí Bastante vídeo Mostrando nossa realidade Aqui no sítio Sobre criação de galinha Criação de peixe Tem diversão em família Tem as invenções Que eu faço Minhas plantações Dá uma olhada Nos outros vídeos O pessoal terminou Aqui de passar o veneno O moço já está indo embora Vou abrir a cancela Para ele aqui Obrigado Aí pessoal Terminou Está saindo aqui Vai na cancela E vai passar lá Para o meu vizinho ali Eu comprei o veneno Mas meu vizinho ali Nós compramos um galão De 20 litros Que era 10 litros Meu e 10 dele O meu gastou 8 litros Só pessoal Bateu duas bombas De veneno 4 litros Cada uma Ainda sobrou 2 litros Vou guardar Para Outra ocasião Passou o veneno aqui tudo Agora Esperar o tempo Para Fazer o efeito Então pessoal É isso que eu ia Registrar e mostrar Para vocês Deus abençoe Cada um de vocês Ficar até agora Vendo o vídeo Aqui é um pouco Da nossa realidade Aqui Na comunidade Nova Cachoeirinha Município de Jaiba Minas Gerais Um abraço A todos vocês Fiquem todos com Deus Minas Gerais E um pouco Um abraço E um pouco E uma